O direito que você não tem na relação com o seu advogado. Esse vídeo é um tema meio sensível, porque eu sou advogado, né? E se você for advogado, eu recomendo que você mostre esse vídeo para o seu cliente. Isso talvez, uma pessoa de fora, talvez, dando alguns alertas, talvez poupe alguns desgastes na relação. Mas qual é o direito que você não tem em relação ao seu advogado, em relação à relação com o seu advogado? Não esgotarei o assunto, mas darei algumas informações importantes. Meu nome é Guilherme Colim, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, comente e não pule as propagandas. Vamos lá. Direito que você não tem. Exigir que o seu advogado vá atrás da documentação. O trabalho do advogado é representá-lo em juízo ou representá-lo nas relações extrajudiciais. Prestar o serviço privativo à advocacia. Ressalvar a hipótese daquele advogado ter incluído no contrato, ter assumido o compromisso de ele ir atrás dos documentos, essa não é a obrigação dele, é a obrigação sua. É a obrigação sua providenciar os documentos, se tiver custo na obtenção desses documentos, suportar esse custo, e o gasto de tempo, a mão de obra, a chatice de ir buscar, ir lá, voltar, esse tipo de coisa, também é a obrigação do cliente, não é a obrigação do advogado. O direito que você não tem é ficar ligando ou mandando mensagem fora do horário. O advogado tem a obrigação de diligenciar para obter o melhor resultado naquela ação judicial ou naquela tratativa extrajudicial. Mas ele não tem a obrigação de estar à sua disposição respondendo mensagens ou perguntas ou dúvidas. Eu costumo fazer isso, a maioria dos meus clientes tem meu telefone de celular, me mandam mensagens e eu respondo a quase todos, nem sempre eu consigo. Mas isso é uma liberalidade minha, não é uma obrigação. E dependendo do tipo de ação, do tipo de comportamento do cliente, do tipo do volume de trabalho, da distribuição de tempo do advogado, e assim vai, isso poderá ser mais ou menos viável. Dependendo da circunstância, é inviável que o advogado fique lhe dando informação do andamento do processo sem que haja uma necessidade real. A sua ansiedade é compreensível. Mas você prefere que o seu advogado priorize o tempo dele cuidando do seu processo ou dando informações de processo? Você não é o único cliente que ele tem, provavelmente. E o que você acharia dele estar lá pesquisando, estudando alguma questão relacionada ao seu processo e ele fazer isso com menos qualidade, com menos intensidade, porque outros clientes dele estão mandando mensagens e ligando para o celular, ligando para o escritório, querendo saber do andamento do processo. Muitas vezes, isso atrapalha e atrapalha muito. Cabe ao profissional saber se ele consegue conciliar ou não. Eu, com os meus clientes, normalmente eu digo sempre que possível eu retornarei e quase sempre eu consigo. Sempre que possível eu atenderei e quase sempre eu consigo atender. Mas eu também digo para os meus clientes se eu tiver que optar entre o processo e o cliente, o processo é prioritário. Porque o resultado da ação judicial está no trabalho desempenhado dentro do processo. É claro que às vezes o cliente tem uma informação nova, uma informação adicional que é importante, é claro. Mas na maioria das vezes o cliente tem dúvidas sobre o andamento, sobre o que o juiz despachou, o juiz que despachou isso, uma formatação do processo é aquela, o que significa isso, o que significa aquilo. E isso é compreensível, não estou criticando. Mas não é obrigação do cliente ficar dando esse tipo de explicação. Quando você pega um avião, você não fica para o piloto lá perguntando o que é que tem nesse reloginho, olha só, agora apareceu aquele número ali na cabine. Você não pergunta isso. Quando você procura um médico, ele até dá uma explicação superficial do procedimento cirúrgico, digamos, mas ele não tem obrigação de lhe dar uma aula de medicina. Então, é uma questão de bom senso. Mas nem o bom senso é algo relativo. O que é bom senso para mim pode não ser para você e vice-versa. E aí, é bom saber o que é direito de um, o que é obrigação do outro e o que é liberalidade. Ficar ligando e perguntando coisas não é um direito do cliente. Mais uma dica, você pode me ligar, viu? Se você, para o meu cliente, estiver assistindo, pode me ligar. E se eu não atender, não fique bravo. É porque eu estava ocupado fazendo alguma coisa e provavelmente eu lhe retornarei, mas não tenho certeza disso. Não fique bravo se não retornar. Mas o outro advogado que não tiver a mesma postura que eu, ele não está errado. Ir no escritório do advogado presencialmente para saber o andamento do processo, pura e simplesmente. O advogado tem o direito, sim, de cobrar consulta caso ele não precise, para o processo, falar com o cliente. Então, você me contrata para ajuizar uma ação contra quem quer que seja ou lhe defender uma ação qualquer. Aí, ao longo do processo, apareceu alguma situação que eu preciso de um esclarecimento, eu preciso de um documento novo, eu preciso tirar alguma dúvida. Eu lhe chamarei no meu escritório e eu não tenho o direito de lhe cobrar por uma consulta, uma vez que eu estou lhe chamando para saber algo que é necessário para o desempenho do meu trabalho. Mas se você vier ao meu escritório para tirar dúvidas adicionais, que ao meu ver, não são essenciais para o resultado que nós estamos buscando, eu terei o direito de lhe cobrar por essa consulta. Na maioria esmagadora das vezes, eu não faço isso com os meus clientes. Mas já fiz. Quando que eu fiz? Quando eu entrei com uma ação judicial, a minha cliente estava muito ansiosa e ela vinha no meu escritório com uma frequência muito grande para perguntar a mesma coisa. Ficando uma hora ocupando o meu tempo, que é escasso, porque eu tenho um volume grande de ações. E se o advogado for muito gentil, entregar muito tempo para esse tipo de atividade, que do ponto de vista processual não tem utilidade, a qualidade do serviço cairá. É antipático isso? Sim. Eu entendo que seja antipático. Eu faço isso? Na maioria esmagadora das vezes, não. Mas existe uma questão de ser o seu proporção. E não existe uma tabela engessada prevendo até quando que pode. Alguns advogados colocam no contrato. Ah, será prestado tal serviço mediante tal remuneração, e nesse serviço está incluído uma consulta presencial por mês. Então tá, tá no preço, tá no contrato. O que é combinado não é caro. Alguns advogados colocam. Não será passado o telefone de WhatsApp, o telefone WhatsApp, e o cliente não terá o direito de formular perguntas fora do horário. Muitos advogados fazem isso. E eu não faço. Mas eu não faço porque eu não quero. O colega advogado que faz não está errado. Na relação advogado-cliente, outro direito que você não tem. ficar mudando de ideia. Até pode mudar de ideia. Mas isso não pode afetar o pagamento. Você contratou um serviço, você deseja processar alguém, e o advogado cobrou tal valor de honorários. Aí passou um tempo, você fez as pazes com alguém. Isso é muito comum em direitos de família. Você quer se divorciar, você deseja fazer um divórcio litigioso, porque o seu marido, a sua esposa, pratica uma série de coisas que ele aborreceu muito. Aí você contrata um advogado e ele cobra um valor X. Passa um tempo, você deseja fazer as pazes. Deseja se reconciliar com o seu marido, com a sua esposa. Ótimo! O seu advogado não tem... Ele prestou o serviço. Ele não tem o direito de lhe impedir de se reconciliar. Mas ele não tem obrigação de receber menos do que ele havia contratado com você. Acordo. Esse tema é muito polêmico. Esse tema é muito polêmico. O advogado não tem a obrigação de aceitar os termos do acordo que você negociou com a outra parte. Você contratou o advogado para entrar com a ação X. Não interessa o assunto. A gente pode estar... Usei como exemplo agora, questão de família. Mas pode ser ação de família, pode ser ação de cobrança, pode ser qualquer coisa. A ação judicial tem uma série de implicações. Honorários de sucumbência, que muitas vezes no acordo não está incluído. Às vezes o advogado tem uma gratificação não financeira no processo. E às vezes ele investe o seu tempo, talvez cobrando valores menores do que ele cobraria numa outra circunstância, por uma questão ideológica com a qual ele se identifica, ou por uma gratificação não financeira. Ele deseja testar uma tese? O motivo é dele. O advogado não é obrigado a fazer o acordo. E tem uma questão ética aí. Muitas vezes o advogado sabe ou acredita que aquele acordo não é a melhor opção para você. E aí vem a outra parte propondo um acordo, que ela poderia ter proposto antes do agilizamento da ação. e você fica balançado, porque o processo é desgastante. E se entende isso? E aí você vai fazer um acordo que é ruim, ou que pelo menos aquele advogado acredita ser ruim. Você tem o direito de revogar os poderes do seu advogado e pagar pelos honorários contratuais. E aí você terá o direito de contratar um outro advogado para fazer o acordo. Mas você não tem o direito de tentar obrigar o seu advogado a assinar um termo de acordo. E esta pressão pelo acordo é muito comum por parte de juízes e por parte dos advogados também. Porém, muitas vezes o advogado da outra parte deseja fazer um acordo que é magnífico para o cliente dele e é ruim para você. E o seu advogado não deseja fazer o acordo porque ele sabe que esse acordo é ruim para você e a obrigação dele não é fazer a sua vontade. É honrar o seu compromisso profissional, que é buscar o melhor resultado para você. ainda que isso contraria a sua vontade naquele momento. É um tema polêmico, é um tema controverso. Mas o advogado, pura e simplesmente, não tem a obrigação de fazer o acordo. E eu já fiz em audiência, eu já disse em audiência o seguinte, não concordo com o acordo, não faço o acordo. E falando para o juiz, e se vossa excelência, que o juiz então me pressionava, se você acha ruim, bom, o problema é seu. Não é competência do juiz exercer a advocacia. Não é competência do juiz saber o que é melhor para o meu cliente. Ele pode até ter a opinião dele. Mas a competência dele acaba na prerrogativa do advogado. E se você for advogado, lembre-se disso. Você fez um juramento e dentre as várias coisas que você jurou, uma delas é a de agir com destemor na defesa da justiça. Um grande abraço e até o próximo vídeo.